Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje a gente vai aprender sobre mais uma música aqui do SPC Antiga. Muita gente pergunta, mano, por que você faz as músicas assim sem uma sequência pré-definida? Uma hora toca uma coisa velha, outra hora toca uma coisa nova. A resposta é muito simples, galera. Porque de fato, é bom você ter um repertório retrô e um repertório atualizado, tá? Então, essas músicas aqui são clássicos, músicas que são clássicos do pagode, que eu venho trazendo a partitura como uma forma de estudo. Então, sempre busco aqui nesses vídeos a questão do estudo. Você buscar técnica, leitura, trazer acordes, harmonias diferentes. Então, essa partitura, por exemplo, essa música aqui inteira, ela tem uma harmonia muito bem elaborada, tá? Então, ela tem uma distribuição de acordes muito legal. Então, se você está gostando dos vídeos, está curtindo aqui o conteúdo do canal, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha, galera. Porque isso é importantíssimo para o canal crescer. Então, a gente está chegando nos 30 mil seguidores, uma marca massa. Então, sem enrolação, sem mais delongas, eu vou ensinar vários bizus aqui, tá? Então, vamos começar aqui a fazer a leitura. Então, essa música, ela começa com um solo. Então, geralmente tem uma contagem, tá? Um, dois, três e... Então, veja que só na introdução já tem uma pancada. Então, assim, eu estava dando uma estudada aqui, legal nas coisas e um segredo bacana. Quando você não sabe a música, está estudando, vai lá no YouTube e coloca ela na velocidade 0.75, na velocidade 0.5, que aí você vai conseguir dar uma acompanhada, tá? Então, eu vou ver se eu tenho uma... Deixa eu ver se eu tenho uma cena aqui com... Uma música de fundo aqui. Vou tentar colocar aqui a música de fundo, na velocidade 0.5, para a gente ver aqui como é que fica a leitura. Ó, aí você que vai começar aqui agora... Você vai começar aqui agora o... Você vai começar agora aqui a leitura propriamente dito da música, beleza? Então, vamos lá. Então, está aqui. Eu vou voltar de novo aqui o começo e vou colocar a partitura dela aqui para a gente ir tocando os acordes da primeira parte, tá? Então, deixa eu colocar a partitura aqui. Então, após o solo, né? Recapitulando aqui, você vai fazer aqui, ó. Ó, dó 7 é o maior. A noite magoou. Sol, com baixo em Si. Si fez manhã. Eu acordado aqui estou. Veja que a música já começa com pancada, né? A música já começa com divisão em cima de divisão. É solo, divisão, breque. Então, não é uma música fácil. Então, por isso que vale a pena o desafio. Então, vamos lá novamente. Aqui em cima, galera, ó. No A da música, tá? Começa aqui, ó. A noite magoou. Si fez manhã. Eu acordado aqui estou. Pensando nela. Ré menor com 7. Vai agora. Lá com 7, bemol 9, bemol 13, ó. Ó, isso aqui, ó. Pensando nela. Aí vem caindo, ó. Ré menor. Viver sem esse amor. Ré menor com 7 maior. Que é o verão do teu calor. Vem cair no dedo, ó. Viver sem esse amor. Que é o verão do teu calor. Aí agora. Eu não conseguirei. Ó. Ré menor com 7, mas com baixo e sol. Pro cavaco fica aqui, ó. Sol sus. Mesmo peso. Pode colocar isso aqui que dá a mesma coisa. Viver sem esse amor. Que é o verão do teu calor. Eu não conseguirei. Aqui, ó. Sol 7, bemol 9. Aí. Sem ela. Aí vai pro refrão. Pro B da música, no caso, o 2, né? Então, novamente. Tocando lento. Coloca aqui o YouTube, galera. Vê que malandragem. Essa malandragem funciona muito. Coloca aqui, ó. Ela lentinha. Vamos fazer a introdução. E a primeira parte parando aqui. Velocidade 5. E a primeira parte parando aqui. Estou cansado real. Viver sem esse amor. Meu meu amor. Eu não conseguirei. Sem ela. Que é o meu. Aí você vai pra segunda Você vai pra segunda Então, ó, na segunda, galera Na segunda você vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó, a partir dessa linha aqui Quem dera Quem dera Aí você vem aqui, ó Se ela voltasse para mim Ó Mi com baixo em Fá, galera Então esse Mi com baixo em Fá Você tem aqui, ó Quem dera Se ela voltasse para mim Você tem isso aqui, ó Mi com baixo em Fá pode ser isso aqui, ó Ó Ou isso aqui Porque aqui, ó Eu tenho a base no Mi, só que o baixo tá no Fá Então, ó Quem dera Se ela voltasse para mim Agora A menor Meu coração diminuta É meio que triste Chora Dó Só que o baixo em Mi Chora Voltaria a sorrir Talvez ela não saiba E o meu amor ainda Me espera Eu fico sonhando Eu fico sonhando Acordando Imaginar O que, o que Aí aqui, ó Ela batendo em minha porta Aqui, galera, ó Fico sonhando Acordando Imaginar O que, o que Aí aqui, ó Ela batendo em minha porta Pra ficar Aqui, divisão E nunca mais Parte E nunca mais Parte Aí aqui, galera Já faz a divisão Volta pra cabeça Aí vai tocar ela toda Tá? Então Segunda parte aqui Vamos escutar a segunda parte Com ela No leitinho Aqui Minha 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 A rua, a rua do céu E o seu amor, a culpa é mais forte Porque ela patou em minha porta pra brigar E nunca vou ter a vida mais E nunca vou ter a vida mais Pois é, galera Então, é o que eu sempre falo, beleza? Aqui, ó A gente já passou a harmonia da música, tá? Quando a música volta pra cabeça Aí vai tocar a música todinha E no final tem um arranjozinho do final, tá? No final termina com o solo Aí no final faz isso aqui, ó Beleza, então tá aqui, ó Vou mostrar aqui como é que tá o final O final tá estruturado aqui, ó Aqui, ó Solozinho do final Então, vamos ampliar aqui Ó, o final da música Como é que tá o esquema aqui Então aqui, ó Linha aqui, ó Começa aqui, ó Aqui também tem uma coisa interessante, ó Que eles executam colocando duas notas aqui no sol E aqui só tem só isso aqui, ó Aqui tá assim, ó Lá eles fazem É o final Beleza? Então, vamos colocar ela agora no speed normal aqui Pra gente sentir aqui E tocar o finalzinho, beleza? Vou colocar ela agora na velocidade normal Velocidade 1 E vou fazer ela agora a segunda parte Como é que tá? Amém. 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 Pronto, galera. Então assim, para vocês verem... Então resumo da ópera, galera. Voltando aqui, tá? Essa música, além dela ser um clássico, quem dera, ela é uma música muito bem trabalhada, tá? O arranjo difícil pra caramba. Então, de zero a dez aqui, a dificuldade dessa música aqui, eu vou colocar oito e meio, tá? Então, nível alto, nível alto. Então você, para estar com a leitura legal aqui, para você chegar afiado nessa música, você precisa vir batendo já há muito tempo, tocando já, lendo há muito tempo. Então a conclusão do vídeo de hoje é essa galera, que quando eu trago essas músicas, eu venho trazendo aqui estudo de leitura, acorde, técnica. Então veja que numa música como essa, já começa que o solo não é fácil. Então o que eu aconselho a você é que toque a música num beat menor. Coloca lá no YouTube 05, 075, se você não consegue, e vem praticando. Técnica de solo bem difícil aqui. Essa parte aqui já é muito difícil, tá? Então, ó. Então galera, essa música, ela não é para um iniciante, tá? Essa música já tem um nível mais avançado. Então galera, sem mais delongas, o vídeo já tá um pouco extenso. Essa música foi mais um tutorial, né, do estudo harmônico. Essas partituras aqui que eu tô pegando, elas estão na página do parceiro Nandinho do Cavaco. Sempre vou lá, pego as partituras, dou uma estudada. Então isso aqui também é uma forma de eu estar me atualizando junto com vocês, tá? Então se vocês estão curtindo galera, cliquem no gostei. Dependo muito de vocês pra gente crescer, beleza? Então o canal tá chegando nos 30 mil inscritos. Se você curtiu esse vídeo, um grande abraço e até a próxima. Fui!